Música Oi meus amores, tudo bom com vocês, gente? Então, mais um vídeo pro canal E hoje, pra quem tá me acompanhando e quem viu o vídeo de ontem Viu que a minha irmã está aqui desde ontem E aí, quando veio uma pessoa aqui, como ela mesmo disse A vida de irmã, de influenciadora, de criadora de conteúdo é difícil A gente pega, tira uma casquinha pra gravar um conteúdo pra vocês E vocês sempre pedem pra trazer a minha família Então, como ela está aqui, a minha irmã mais nova E hoje a gente vem com uma tag de irmãs Pra gente divertir vocês com ela e eu Eu vou falar, por exemplo, quem é a mais bonita? Eu E aí, nós vamos responder Só foi um teste e vocês viram a cara que ela me olhou, né? Vai ter guerra Ela vai embora da minha casa no pontapé se ela me irritar Aí eu peguei as perguntas na internet Já são perguntas prontas de tag, minha irmã mesmo Então eu vou ir perguntando e vamos ver qual será Não posso ir manter rápido As respostas Um, dois, três, valendo Quem é a mais velha? Poderia ser a mais nova Quem é a mais bagunceira? Sempre Sempre, minha mãe que o diga Quem é a mais preguiçosa? Ah, bom Sou consciente Quem pratica mais esportes? Sedentária pura, gente Puríssima Ela não faz nada, sério Quem é a mais mimada? Você Minha mãe Você Minha mãe faz um suco especial pra mim Ah, tá Eu já ia mostrar tudo o que minha mãe faz pra me tornar animada Ai, chua, eu não aguento você Quem chora mais? Ela só não tá chorando aqui, eu não sei porquê Porque eu dei almoço na mão dela, por isso Quem é mais piadista? É, ela é mal-humorada Então assim, eu tento divertir ao máximo Quem tem mais crushes? Você quer acabar com o meu casamento? Ai, foi mal Tem um crush só antes que vocês falem que é polêmica? É que ele é meio de meio Confundi Quem é mais organizada? Ela É, ela É, ela Quem é mais sentimental? Essa não pode ver um drama que ela já quer passar O drama tá passando na esquina Ela pega o drama, engole E ficam seis dias fazendo drama Mais dramática é impossível Quem gosta mais de viajar? Quem gosta mais de viajar? Por que eu tô fazendo essa cara? Foi um deboche Eu preciso falar com essa prisioneira? Ah, por que? É, ela, gente Quem tem a memória melhor? Eu lembro de coisas que nem ela que é nova Quem se arruma mais rápido? Você acha que você se arruma mais rápido? Você demora, fica passando maquiagem Você passa o... Acabou Ela É, ela sim É Quem é mais pontual? Ela não é não Ela se atrasa A gente marca meio dia Ela chega às quatro horas da tarde Não marca nada com ela Ela atrasa Eu sou pontual Não é nada Não é Não é Não é 10,25 Que é mais exatidão do que isso Tudo bem Quem é mais paciente? Acho que bom você falar eu mesmo Porque ela já tá irritada Vocês estão vendo? Vocês estão vendo o que eu passo? É, ela é assim Quem é mais responsável? Pô Eu Você é mais responsável que eu Tá de sacanagem Fica com a cara, né? Não, gente É ela É verdade, é ela Quem é mais vaidosa? Como vocês viram no comentário dele É só Esse É só a sobrancelha que ela faz E o perfume E o creme agora É o básico do básico Eu nem sei como ela tá de cabelo preso Com um penteado Porque isso não existe na vida dela Nunca existiu Quem cozinha melhor? Gente, ela fez uma feijoada hoje Ó Que supimpa Quem come mais? Quem manda muitos áudios? Acho que eu É Eu odeio Eu tava falando com ela e sua hoje Eu odeio ouvir áudio de qualquer pessoa Principalmente os meus Então Ela Mas os áudios dela não vale de nada É como se você tivesse pego um saco cheio de ar Tipo Um saco enorme Vazio São que áudio dela Ela só se manifesta em áudio Ou em mensagem Através de memes E pra zoar as pessoas Em determinadas situações Fora isso Ela é aquela que só fica vendo tudo Observando no grupo Se ela achar que é algo que vale zoar Ela vai lá e se manifesta Sempre Quem vive pedindo conselhos? É Eu sou mais velha, né? Embora ela não peça muito Entre pedir É mais fácil ela nem pedir do que eu É Quem é viciada em séries? Ih Ela É você Acho que é você Eu gosto de filme Você assiste mais Você assiste mais que a minha mãe É As duas É Quem fala mais Né? Fala mais vezes Eu te avisei Beber de irmã Mas Quem faz Menos besteira? Sou um anjo, gente Ela não presta Nem um pouquinho Quem é mais estressada? Sete, oito, nove Vinte vezes mais estressada Do que a família Inteira Pega minha família Que deve ter mais de vinte pessoas E pega os estresses de geral E Deus botou só nela Ela veio carregada no estresse Ela já nasceu estressada Quem é mais carinhosa? Essa Essa é polêmica Quem? Eu Sacanagem, né? Mas você também não é Olha Ela tem Dezessete E eu vou fazer Vinte e quatro anos Daqui a cinco dias Esses dias A gente falou Que se amava Tipo assim Porque não Mas eu demonstro mais Não, tá Ela Quem Sabe mais Tipo Sobre nós Tipo Eu sei mais Você acha que eu sei mais Que você De você Tipo assim É Ela Vocês entenderam Essa Mais ou menos Explica Como se for Quem conhece Eu conheço melhor ela Ou ela me conhece melhor Entendeu? Isso É Eu conheço ela melhor No caso Quem fala Com você Com ela Por vinte e quatro horas Por dia Nenhuma Não dá Pra ficar conversando Com a Paula Vinte e quatro horas Por dia Não dá Nem quero Porque ela é chata Quem é super companheira Tipo Na medida do possível Não tem tanto A gente não tem muito grude Nós somos assim Próximas Se acontecer qualquer coisa Nós estamos juntas Mas isso é com todos os irmãos Não sei se vocês sabem Mas devem saber Eu tenho Na verdade seis Irmãos Mas dois são por parte de pai Então assim Somos em cinco irmãos No total Comigo Nós não somos Irmãos Brudizinhos Vamos fazer roupinhas iguais E sair na rua Check Não fazemos isso Mas quando a gente precisa A gente tá tudo junto Então assim Dessa resposta De companheiro É médio Porque se ela precisar De companhia Eu dou Se eu precisar Ela dá Mas se ninguém precisar Ninguém dá companhia Pra ninguém É cada um Porque eu canto Né? Né? Ainda mais ela Super Mega Igual uma bula Quem Quem ajuda Com tudo Que precisar Eu Eu por enquanto Porque eu sou mais velha Espero que você fique rica Eu espero que você fique rica E continue do jeito que tá Vamos pras últimas perguntas Aí pessoal Quem mudaria o cabelo É Inclusive vocês sabem Que eu tenho o cabelo Pintado aqui embaixo Né? É, vocês acompanham No vídeo você mostrou Bem raro Né? Mas Bem longe Ela pintou inclusive Esses dias De novo Desde aquele vídeo Do vlog Tô mantendo Quem doaria sangue? Eu Porque você é medrosa Eu acho que eu Não Eu teria a iniciativa de doar Mas eu iria Ela desmaia, gente Ela desmaia Quem viajaria sozinha? Quem é mais provável, né? Eu É Ela não consegue Eu consigo Quem faria mais de uma tatuagem? Bom, aqui eu Mais de duas E ela Porque ela tem uma Tem uma por enquanto E eu tenho mais E se eu tivesse dinheiro Eu falaria mais e mais e mais E eu também É Cadê? Quem ficaria Quem era mais provável Ficar de ressaca? Fazer Enem Enem, tá gente? Não é Nenem, não É o Exame Nacional do Ensino Médio A prova Que eu fiz De se arrepender por algo Eu me refei A das coisas Fazer novos amigos Perder amizades É Eu não vou ficar mantendo Uma amizade Que eu não quero Se a pessoa não tá do jeito Que eu quero Tchau Falhar em ser fitness Tu nem é Por isso não tem como eu falhar Você é Reprovar Escreve uma das duas Agora vamos lá As últimas três Quem é mais provável Dormir muito? Não vou nem falar nada É Ir a um show Sozinha E por último Quem é mais provável No caso Chorar em público Gente, a Globo Não sabe o que tá acontecendo Sério Se tiver alguém Que faça filmes Séries e novelas Me contrata Contrata ela Porque ela é bipolar A gente tava conversando isso hoje Ela está rindo E se ela tiver que chorar Ficar com ódio Matar uma pessoa Parir um bebê Ela é assim Imprevisível Muito Inclusive O fato dela estar aqui Dormindo aqui Foi super imprevisível Porque Vocês quase não veem Minha irmã vindo pra cá Porque ela é muito Chata Mas Eu espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Dessa forma Que vocês conhecem Um pouquinho mais Não só a mim Porque a mim Vocês já estão cansados De conhecer Mas a minha irmã Os meus irmãos Então se vocês quiserem Que eu traga Ela aqui mais vezes Pra quem sabe Um deixa eu ver Qual o nome daquele polêmico Aquela tag Que eles falam que é polêmica Ah Um eu nunca Mais polêmico Porque assim Eu sou mais velha Mas sou do meio E ela é a mais nova De todo mundo 17 anos Então se vocês quiserem E quiserem deixar perguntas Pra gente responder também Coloca aqui nos comentários Que vai ser E não vale mentir Tá? A senhora polêmica Eu sou honesta Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esqueçam de curtir De comentar E de compartilhar Pra nossa família Crescer ainda mais E agora que a gente Vai acabar o vídeo Ela vai pegar o chiclete Que ela colocou aqui no livro Do meu trabalho Vou mostrar Vou mostrar Ela não tá mentindo não Gente Vou mostrar Pra comer depois E eu vou comer mesmo Ai isso gente Beijo